E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, gente! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho uma notícia aqui pra dar pra vocês, que é a respeito do meu vizinho. Isso mesmo, galera! Hoje eu tenho uma notícia pra dar aqui pra vocês, em que eu quero conversar sobre esse assunto, quero explicar pra vocês uma coisa que aconteceu e eu tenho certeza que muita gente vai gostar do que eu vou falar e vai ter gente que talvez não vai gostar muito. Não sei, não sei. Eu sei que nesse momento aqui agora, o dia tá começando, tá um solzão aqui, mano, loucura! Olha só o jeito que tá hoje, tá estralando! O dia tá lindo, mano! O dia hoje tá bonito pra caramba! E eu vou dar uma voltinha aqui com a minha XJ6, porque já faz uns dias aí que eu não ando com a XJ e ela tá precisando aí dar um giro, né mano? Essa motoca aqui mostra que a gente tem no canal. Vamos dar uma ligadinha nela, mano, pra vocês ouvirem o ronquinho e pra gente esquentar ela também antes de sair. Hoje eu não vou com a CB1000, CB1000 zona aqui, mano, chavosa, né? Eu tô curtindo demais ela, principalmente depois que a gente colocou o Kickshifter e fez o remap, né? Depois que fez isso na CB1000, ficou outra moto. Tá muito da hora andar com ela, mano. Tá remapeada, tá com escape, tá verde. Com o Kickshifter tá outra moto. Nada se compara a CB1000 agora do que quando ela tava toda original, é sério. O único detalhe aqui, né, que tá faltando é a placa, né? Que até agora não tem placa na moto, mano. Até agora a CB1000 não tem placa, mano. Mas logo, logo eu coloco uma placa nela. Logo, logo a bichinha tá emplacada e podendo andar por aí. Na verdade, ela pode andar, né? Ela já anda. Só que sem placa, mano, talvez qualquer hora pode dar ruim. Eu sei que agora vamos sair daqui e vamos falar sobre esse assunto aí polêmico, né? Um assunto aí que vocês já conhecem aqui no canal. Um assunto que me prejudicou muito nos últimos tempos. E eu quero falar esse assunto com vocês hoje. Vamos dar uma ligadinha aqui na moto, ó? Vou esquentar. Aê. XJ, tô, né? Começou a esquentar aqui os motores. A obra é de César, o XJ tá... Vai esquentando, minha filha. Vai esquentando. Mano, tá tudo verde aqui. A XJ, a questão é essa verde. CB1000, verde. A casa é verde. É tudo verde aqui em casa, mano. Que que é isso? Que que é isso? Aí, tudo verde. Tudo verde, 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 verde. Eu sei que é assim. Eu quero pedir ajuda de vocês aí. Deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês aqui. Se inscrevendo, deixando o seu likeão que me ajuda demais. E também ajuda aí a recomendar os nossos vídeos pra novas pessoas estarem assistindo. Beleza? Bom, sem mais delongas, vou pegar aqui a XJ, né? E partiu. Dar um rolê. Partiu conversar com vocês. Falar o que que aconteceu aí com o meu vizinho. Bora lá. O que que aconteceu com o meu vizinho? Gente, eu recebi uma notícia em que o meu vizinho, mano, parece que se mudou. Tá ligado? E eu recebi essa notícia através de outro vizinho, sabe? Porque vai vendo o B.O., mano, tá ligado? Eu fiquei sabendo por um vizinho ali da rua que tinha um pessoal, mano, indo na casa deles. Achando que quem morava ali era o vizinho chato, mano. E tipo, gente, o pessoal aí, mano, andou, sabe? Sei lá, mano, o que falando pra esses vizinhos aí que não pegou bem. E, gente, por favor, mano, não façam isso, mano. Quem sabe onde eu moro, não faça isso. Isso aí, tipo, é uma coisa desagradável, um negócio que pode dar problema pra mim também, sabe? E essa pessoa contou pra mim, mano, que ele se mudou tem aí uma semana, né? Diz que tem uma semana que ele se mudou. E eu notei mesmo, assim, que ele sumiu, sabe? Nos últimos dias eu não o encontrei, mas ele nem na rua, nunca mais ele foi em casa, sabe? Eu vi que tava tranquilo demais, né? Ficou tranquilo demais o negócio. E foi aí que eu notei que falei, mano, tem alguma coisa mesmo de diferente aqui. Tá rolando alguma coisa de diferente. Porque eu nunca mais vi o cara, né, mano? Ele vivia lá em casa, lá na frente, brigando, fazendo aquele aué todo. E nos últimos dias eu não vi mais ele. E pelo que o vizinho me contou, né? A vizinha, no caso, ele acabou se mudando, mano. Se mudou e não vai estar mais aqui por perto, graças a Deus. Mas eu quero pedir a ajuda de vocês, mano. Por favor, não vai na casa dos meus outros vizinhos e fala qualquer coisa, mano. Tipo, não faz isso. Por favor, sério. Por favor, não façam isso, mano. Que vocês acabam aí, tipo, mano, aterrorizando o negócio. Vocês são muito loucos da cabeça, tá ligado? Eu sei que nós é parceiro todo mundo. Mas, por favor, não façam isso, mano. Não façam isso, sério, mano. Eu sei que agora, pelo menos, a gente tá em paz, né? Nessa parte aí desse vizinho chato. Ele provavelmente não vai aparecer nunca mais, né? Porque se mudou. Então, ainda bem, né? Ainda bem. E agora, gente, pode seguir nossas coisas aí. Normal, né, mano? Normal. Seguir tudo normal. Dá até pra cortar nosso giro de tijotão agora. QT, aqui, ó. Ah, o viaduto eu não consigo, hein, mano? Tem que mandar aquele corte. Tem que mandar aquele corte no viaduto, né, rapaziada? Senão não é a XJ, né, mano? XJ não tem kickshifter, mas olha aí. Deu de pobre. Tem o kickshifter de favela, que é aquela famosa bombadinha no acelerador. E um toquinho da marcha, ó. Tá. Aí, ó. É kickshifter de favela esse aqui, filho. Esse kickshifter aqui é manual, tá ligado? Mano, eu não costumo usar muita marcha na XJ. A embreagem pra trocar de marcha. Por conta desse macetinho, tá ligado? E, tipo, dá um jeito que nem esforça o câmbio. Já na CD1000, já não dá pra fazer muito isso. Por quê? Porque é uma moto mais agressiva. Então, pode acontecer dela dar um soco. E você acabar se desequilibrando aí e caindo, sabe? Ó, aqui na XJ, ó. É uma atrás da outra, ó. Até pra reduzir. Nossa senhora, XJ. Cê é louco, a bichinha berra, hein, mano? Não é à toa que gerou confusão com esse cara. Que esse vizinho aí tava bravo com nós. Tava uma arara de bravo, mano. O cara tava muito bravo. E ainda bem que isso acabou, mano. Só vou pedir ajuda de vocês mesmo pra não falar nada nos outros vizinhos, mano. Senão o pessoal fica bravo comigo. Vocês vão arrumar encrenca pra mim com outras pessoas que não tem nada a ver com a história, mano. E aí eu ouvi dizer que passaram gritando na frente da casa de outro vizinho, xingando. E, mano, aí vocês nem quebram, velho. Não faz isso, por favor, mano. Sério. Agora que... Não é que ele se mudou, mano. Agora é a hora de nós ficar em paz, né? Ficar tranquilo, né? Agora é a hora de nós pegar e ficar tranquilo, assim, sabe? Porque, meu... É complicado, velho. É complicado. Eu que moro sozinho, assim, eu vou falar pra vocês, mano. Essa experiência que eu tive vivendo perto de uma pessoa desse tipo, mano. É difícil, mano. É difícil, tá ligado? Então, graças a Deus aí, acabou com esse vizinho, mano. Acabou esse vizinho aí. Foi embora. E tomara que não volte nunca mais e não apareça nem por perto, né, rapaziada? Porque, vamos ser sinceros, Só merda, mano. Só merda, tá ligado? É isso, né, velho? É isso. Agora nós podemos dar a nossa causadinha, né? Ligar a nossa moto. Ficar mais tranquilo. Porque antes não dava, mano. Não dava. Esse cara arrumava encrenca pela moto com escape original, tá ligado? Moto com escape original, ele tava arrumando encrenca. Então, nossa, mano. Hard demais. Hard, quando eu digo, é difícil. Complicado, né? Complicado mesmo, mano. O BOzão aí, tá ligado, gente? O BOzão, mano. Dos brabos. O BOzão dos brabos, tá ligado? Dos brabos mesmo. Só Deus sabe aí o que nós andamos passando aí com esse vizinho, né, mano? Cara, trilouco, tio. Trilouco. Você tá maluco? Tá maluco. Qual outro viaduto? O que nós faz no viaduto? Tá peiga. O negócio chega a tremer tudo, hein, mano? Chega a chacoalhar, gente. Ó, tô nebrado, pô. Por isso que esse cara não gostava de vinho. Olha o kickshifter. Aí eu tentei mandar a sétima marcha, mas não tinha. Olha lá. Ó, dá pra reduzir. XJ, não, XJ. XJ, então o que faz os vizinhos pirar? Os vizinhos endóirem com a XJ, mano. Endói, mano. Ainda bem que foi embora, mano. Tomara que nunca mais encontre na vida, mano. Ainda bem que foi embora, tá ligado? Quer ver que foi embora? Agora, pra ver, fica mais tranquilo, tá ligado? Os prontos agora ficam mais tranquilos, ficam mais suaves. E é isso, mano. Mas é o seguinte, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham que agora, realmente, a gente vai ficar mais em paz, vai ficar mais tranquilo. Agora, parece que se livramos aí daquele cara chato. Então, vamos torcer pra nunca mais encontrar ele na vida, não é mesmo? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, que é nóis. Valeu, e fui! E aí Tchau, tchau